Olá pessoal, hoje vamos baixar e instalar o Wamp Server. Vamos abrir aqui o Browser, vocês podem pesquisar diretamente no Google, chamar Wamp Server, ok? Tem aqui o Wamp Server, vocês podem clicar, mas geralmente eu gosto de digitar o link direto, porque ele traz muita propaganda em si. Então, eu sempre gosto de fazer o Wamp Server.com. Ele vai abrir o site oficial do Wamp Server. Então, aqui de acordo com a versão do sistema operacional de vocês, ele já dá uma opção aqui de 32 ou 64 bits, né? No nosso caso aqui, nossa máquina é 64 bits, vou instalar o Wamp Server 64 bits. Eu vejo muita gente tendo problema com a instalação do Wamp Server, porque apresenta erro, erros que fica difícil de entender, alguma coisa do tipo, ok? Vou demonstrar passo a passo, mostrar quais são os erros e quais são as soluções, ok? O erro, na maioria, é problema do usuário. Ele não tem o costume de ler, ele tem o costume de clicar e sair, next, next, sem ler o conteúdo. Então, quando você clica para fazer o download, ele abre essa página, ele já te dá três... Atenção aqui, ó. Ele te dá três informações que, muitas vezes, muitas vezes a gente não lê. Isso aqui é muito importante. Ele tá dizendo aqui que precisa de umas dependências do .NET, que no caso aqui, ó, é o VC11, que é o Visual Studio 12, né? 2012 VC11. Então, assim, você pode clicar aqui e baixar. Muita gente, às vezes, a gente não faz. Então, quando você for executar o Wamp Server, ele vai apresentar o erro. Então, ele não vai dizer lá específico para vocês, ó, você esqueceu de instalar a dependência do .NET, o Visual Studio 20, é 2012, bababá. Ele não diz isso. Ele apresenta o erro e diz, te vira, certo? Muita gente não vê. Então, às vezes, a gente esquece de clicar aqui. Eu vou simular tudo que a gente tem o costume de fazer e depois mostrar onde vocês podem baixar isso aqui também. O correto é você clicar e já baixar a dependência do .NET. Muitas vezes você tem, mas quando você baixa e manda executar e tiver, já na sua máquina ele vai dizer que já existe. Então, você nem prossegue, ok? É simples. Ou você tem um conhecimento de .NET, você vai lá nos aplicativos instalados e verifica a instalação que tem, ok? Mas vou seguir aqui como se não tivesse, como a gente geralmente faz, a maioria dos usuários fazem, né? Então, a gente vem, clica aqui, né? Que é para baixar diretamente. Vocês podem entrar aqui também no SUS Forge do próprio Wamp Server para fazer o download, ok? Ele também pode, mas eu gosto lá pela página que ele dá várias explicações, várias outras dicas para instalar. Aí você clica, vai lá e baixa, né? O Wamp Server. Enquanto ele baixa aqui, eu vou dar um pause. Quando ele concluir, a gente volta. Concluiu aqui o download, né? Então, ele baixou o instalador do Wamp Server, né? Então, vamos entrar lá na pasta onde ele salvou, né? Então, está aqui o executável. Geralmente, quando a gente baixa, eu tenho o costume de clicar com o botão direito, propriedades e desbloquear o arquivo, certo? Porque, às vezes, quando você não faz isso, o próprio Windows interpreta como um arquivo malicioso. Então, clique lá, desbloqueia e deixe pronto e está aqui pronto para instalar. É um arquivo de 610 MB, ok? Nesse vídeo aqui, estou instalando a versão 3.2.6 x64, 64 bits. Não tem problema nenhum. Pode rodar 64 bits. Inclusive, é o que eu recomendo para todos. Claro que, se você tiver uma aplicação que só rode 32, você tem que instalar a versão 32. No nosso caso aqui, a gente vai rodar aplicativos para rodar 64 bits, ok? Então, vamos lá. Clicar para executar. Ele vai começar o modo de instalação, vai abrir o instalador, executar o instalador, padrão do Wamp Server. Se ele abrir, abriu, confirmar. Aí, aqui, seguir os padrões de full, né? Então, ok? Inglês. Aí, vem, aceita os termos, né? Ok? Next. Aí, aqui, é uma outra observação. Às vezes, a gente só clica next, 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 next e finish e a gente não lê. Aqui, ele está dizendo novamente que precisa das dependências do .NET para instalar. Inclusive, ó, ele manda o fórum. Fica bem destacado aqui, ó. Ele deixa destacado. Às vezes, a gente que não lê, não presta atenção na instalação. Aí, não roda, dá os problemas. A gente acha que o problema é do software, que não presta aquilo, aquela outro. Mas, não. Às vezes, ocupados somos nós mesmos que não lemos o pacote, como é, o que precisa para instalar, para funcionar. Aqui, ele está dizendo, ó, as dependências que tem, ó. Inclusive, ele diz, ele diz, desde o .NET, o 2008, 2012 e assim sucessivamente, ó. Então, aqui, você pode clicar nos links também e baixar o .NET, né? Para instalar na sua máquina, caso não esteja. Eu vou seguir aqui o padrão, porque eu não me recordo se essa minha máquina aqui está instalado o .NET. Tomara que não, que é para que vocês acompanhem o erro e depois como solucionar, ok? Então, vamos lá. Geralmente, a gente faz next. Vou instalar a minha pasta, ó. Eu sempre tenho uma pasta na minha máquina, dividido. Uma pasta, um driver para o sistema operacional e outro, uma data, que eu chamo de .NET, né? Que são meus conteúdos, minha área de trabalho, meus conteúdos de trabalho. Então, vou instalar meu .NET na pasta .NET, mas vocês podem instalar na .NET, onde vocês quiserem. Isso aqui é relevante. É uma instalação que você vai dizer onde você quer. Se quiser no .NET, pode instalar no .NET, que não vai mudar nada, nem o erro e nem o funcionamento, ok? No meu caso aqui, eu gosto sempre de botar uma pasta específica, um drive específico, que no caso, é o .NET, né? Consegui. Ele tem, já por default aqui, se você quiser escolher outros itens de instalação, que ele vem com o padrão já default, o PHP, por exemplo, o 8, né? E o 7.4, que são mais atuais, 8.1 e 7. Então, ele já deixa padrão. Caso vocês queiram uma versão mais inferior, vocês podem escolher aqui e marcar, certo? A mesma coisa, ó. MariaDB, ele já deixa a versão mais nova, o MySQL, ele tem a versão mais default, que é a versão até a última versão free, o 8.0 já tem um pouco de restrição, então ele sempre te dá uma opção. Você pode configurar, escolher do jeito que quiser. Isso aqui, para o que a gente vai usar, é irrelevante, principalmente esses dois, ok? Você deixa, geralmente eu deixo o default, vou next, next e mando instalar. Ele vai fazer a instalação, deixa ele prosseguir. Aqui eu vou deixar fazer, no decorrer do vídeo, aquele download, não precisava que é só baixar, então não precisava perder tempo, vendo o baixar. Mas aqui eu vou seguir passo a passo a instalação, para que se ocorrer o erro, mostrar para vocês, tem umas configurações também que ele pede para mudar, caso vocês queiram. Inclusive, eu não falei no início, mas eu vou até falar aqui, o bom é você ter o Notepad++ instalado, certo? Porque o editor padrão que ele usa aqui, é o Notepad normal, do próprio Windows, mas ele te dá a opção de escolher outro editor. Geralmente eu escolho, mas antes instalo o Notepad++ e na hora mudo para o Notepad++ o Upserver. Já o browser, também ele sempre vai buscar o default do sistema operacional, que no meu caso aqui, embora eu tenha dois navegadores, o Edge e o Chrome, o Default eu sempre deixo do Edge, certo? O Chrome seria a segunda opção, então ele também pergunta se você quer deixar o Default ou quer mudar a escolha de vocês, ok? Já no Laragon, quando a gente for para a instalação do Laragon, ele já vem por default o Notepad++ e vai usar sempre o padrão do que você tiver, né? Então, a escolha aí é de cada ferramenta, no nosso caso aqui, a gente está no Upserver, né? Então, ó, ele chegou na parte de praticamente de configuração. O que ele está perguntando aí? Ele está dizendo que ele está usando um Internet Explorer, quer dizer, ele está usando por padrão o Notepad normal. Normal, então, se você quer substituir, né? Outro, ah, não, aqui é o browser, desculpe. Do antes, é, é... Se você quer mudar o browser, eu vou escolher que sim, ó. Então, ele está usando por padrão o Internet Explorer. Então, eu não gosto do Internet Explorer, se você quiser deixar o Default, não vai influenciar em nada, certo? Eu sempre vou lá, escolho o Google e boto o Chrome, que esse aqui é o browser primeiro, né? Aplication, escolho o Chrome, certo? Agora sim, ele está mostrando o editor, né? O editor de código padrão que ele usa é o editor Notepad normal do Windows, Default, que ele sempre vem buscar. No caso aqui, eu instalo sempre o Notepad++ e aqui eu mudo. Ele pergunta se você quer mudar, claro que eu vou mudar, ó. Ele está usando o Notepad normal, aí eu vou lá para onde está instalado o meu Notepad++ e adiciono o meu Notepad++. Pronto. Agora o Amp Server vai usar o Notepad++ como editor padrão e o Chrome como padrão. Então, é obrigado a mudar? Não. Vocês podem deixar o Default normal, não vai alterar em nada, ok? Então, aí, Next, Finish, beleza? Aparentemente instalou o normal. Então, vamos executar agora, que é para ver se houve algum erro, se vai dar, que é justamente se eu não tiver o .NET, que é uma dependência que ele pede, vai dar erro ao executar. Então, ó, dois cliques, executar, sim, ok? Então, está aqui, ó, ele está vermelho, ó, aqui do lado da hora. O Amp Server está estartando todos os serviços. Se der tudo ok, a minha dependência do .NET já vai estar funcionando, se não, ele vai apresentar erro. Inclusive, ainda está vermelho, certo? Está vermelho. Deixa ele, ele, ficou laranja e agora ficou verde. Então, o meu Windows, como ele está totalmente no update correto, ó, se eu vim aqui mandar fazer o update, ele já tem os .NET tudo atualizado. Então, eu nunca vou ter esse problema. Até verificar aqui a atualização, você vai ver que vai estar todas as atualizações mais novas estão ativas, já estão instaladas nessa máquina. Então, quando você tem isso tudo instalado, ó, não tem nenhum problema. Ele já vai rodar, porque o .NET em si já vai estar pronto lá para você, para você, já vai estar tudo instalado, né? É, é, para você executar o Amp Server. Quando não, ele vai te dar um erro. Aí, o que é que você faz? Você desinstala o Amp Server e vai lá, manda fazer aquela instalação. Inclusive, eu vou desinstalar aqui novamente e executar lá o .NET. Aqui, para desinstalar, na minha máquina, eu sou usuário do Revo Uninstaller, certo? Mas, muita gente não tem. O bom do Revo Uninstaller é que ele remove do registro ainda. Mas, não vou usar ele, não. Eu vou usar o painel de controle, que muita gente tem. Painel de controle, que é o mais comum. Então, aqui, desinstalar o programa. Aí, vem aqui para o Amp Server, desinstalar, ok? Então, vou remover o Amp Server todinho. E vou baixar, sim, remover. E vou baixar, clicando naquele .NET, simulando para que vocês baixem o .NET. E vejam que, se já tiver instalado na máquina de vocês, ele vai dizer que já está instalado. Então, você não vai precisar instalar, ok? Então, deixa ele concluir. Ó, desinstalou. Vamos lá instalar novamente. Ele vai abrir. Mesmo processo. Vai seguir aqui tudo que a gente fez. Mas, agora, eu vou clicar para baixar o .NET. Ó, então, ó. Inglês. Accept. Ó, aqui. Certo? Então, vem aqui. Eu quero baixar, que geralmente é o 2012. Seria esse aqui, ó. Certo? Aí, ele vai ter lá para a versão 32, 64-bit. Vai depender do sistema operacional de vocês. No meu caso aqui, é 64-bit. Inclusive, eu vou clicar aqui, ó. Ele vai direcionar direto para o Microsoft e tal. Aí, você vem e dá o download. Aí, qual é a versão? Se você tiver 32-bits, é o x86. Ou 64-bits, que é o x64. No meu caso aqui, é 64-bits, ó. Vou fazer o next. Ele vai baixar. Ele está perguntando onde eu quero salvar, né? Quero salvar na pasta download. E está baixando. Quando baixar, galera, pode deixar aí. Não vai atrapalhar nada. Ele está aqui, ó. O arquivo. V-re-dist-x64. É só vocês darem dois cliques. Marcar, ó. Instal. Sim. Ele vai instalar. Ou vai verificar se já tem. Vai dizer que está instalado. Bá, 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 bá. Nesse caso aqui, eu devo a ter uma versão 12, não update 4. Certo? Ele até instalou o update 4. Mas, eu tenho a versão 12, mas não era o update 4. Por isso que ele deu, instalou. Quando tem, deixa eu até executar aqui de novo, ó. Ele já abre essa tela aqui, dizendo que você já tem, ó. Ele pergunta se quer reparar, ou desinstalar, ou fechar, né? Isso aqui é quando já tem. Aquele meu até instalou, porque provavelmente eu tinha a versão não update 4. Seria uma versão mais inferior. Por isso que ele instalou. Mas instalou, vai continuar. A mesma coisa. Muitas das vezes, dependendo do sistema operacional, da versão, ou do SO, você tem que instalar também outras versões, como a 2015. Você pode vir aqui, ó. Baixar. Vou até baixar essa 2015 também, instalar. Porque tem softwares, às vezes, que precisa dela. No caso aqui, ó. Salvar. Como? Vou salvar. Vou até deixar essa aqui instalada, que às vezes precisa. Vou fechar. Tá aqui, ó. A outra versão, né? A gente já instalou um. Vamos para a Redist. Agora, essa aqui, ó. É a 2015. A 2015 e a 2019. Esse aqui eu não tenho. Então, vou mandar instalar. Embora que eu não vá precisar aqui para o AmpServe, mas gosto de ter. Porque tem outros softwares que precisam dessa dependência. Inclusive, o embarcadeiro precisa do .NET para a versão 11.2. Então, ele precisa de algumas dependências. Então, não custa nada você instalar. Ok? Aí, aqui, ó. Conte e volto para a tela. É só continuar. Mesma coisa que foram feitas. Então, vou dar o D. Né? Vou dar o Next. Já existe a pasta, né? Por isso que ele está perguntando. Eu ia dizer que já existe. Que eu não apaguei. Eu desinstalei, mas não apaguei a pasta. Então, ó. Sim. Deixa eu até apagar aqui. Porque senão ele não vai deixar. Deixa eu apagar essa pasta que foi na instalação anterior. É por isso que eu gosto de fazer pelo que ele está rodando aqui ainda. Ó. Tem que fechar. Stop. Deixa eu mudar aqui. Não está deixando. Eu escolhi. Porque tem um. No vídeo. Não apresenta. Mas tem um painel aqui. Que é da gravação. Só mudar esse posicionamento desse painel. Não deu para mudar o posicionamento. No próximo vídeo eu vou até mudar isso aí. Mas eu fechei já o Observe. Aqui eu posso excluir. E vamos continuar a instalação. Então. D. Next. Default. Next. Install. E o resto é o mesmo processo, galera. Mesmo processo de anterior. Então, se vocês quiserem pular o vídeo ou adiantar. Pode ficar à vontade. Então, aqui eu vou deixar a seguir só pelo percurso do vídeo, né. Então, ele está instalando. Ele vai pedir aquelas mesmas configurações. O primeiro é o browser, né. O browser default. Que por padrão ele usa o Internet Explorer. Isso aqui é do Wamp Server. E o editor, o notepad, normal. Mas ele te pergunta sempre na instalação. Se você quer mudar o browser. E quer mudar o editor. Geralmente, eu, Alexandre Magno, mudo. Mas caso vocês não queiram. Pode ficar à vontade. Vai afetar alguma coisa no que a gente vai usar. Não afeta em nada. É meramente software que você escolhe a seu gosto. Ok? Então, no meu gosto aqui, eu sempre gosto de colocar o editor, o notepad++ e o browser, o Chrome. É questão pessoal. Mas volto a dizer. Não influencia em nada na usabilidade a qual a gente está instalando e vamos propor o uso do Wamp Server. Ok? Não muda nada. Nada. Não altera em nada. Porque é Internet Explorer. Ou se é notepad++. Nada disso. Ok? Então, pode ficar à vontade. Se não quiser mudar e não tiver o notepad++, é só mudar. Mas eu sempre aconselho o notepad++, que é o editor top. Então, ó. Vamos mudar o browser, né. Por default. Internet Explorer. Então, o meu Chrome, né. Está dentro, como é uma versão 64-bits, né. Arquivo de programas. Google, né. Aí, Chrome. Application. E o executável do Chrome. Agora, o editor, né. Então, por default, olha. É o notepad normal. Só que eu sempre vou lá. 64-bits por quilo de programa. Notepad++ e o executável do Notepad++. Pronto. Só isso. Feito isso, o nosso Wamp Server está instalado e pronto para uso. Ok? Quer dizer, pronto para uso ainda não. Que nós vamos fazer algumas configurações. Ok? Então, ó. Next. Ele cria aqui o íconezinho, né. Na área de trabalho. Vocês testarem para ver se está ok. Só dar dois cliques. Executar. Ele vem aqui para a hora. Fica vermelho. Depois laranja. E depois verde. Quando está verde. É porque está pronto para uso. Certo? Não com as configurações que a gente vai precisar. Aqui, no caso, nós vamos utilizar ele para rodar CGI. Ok? Então, ó. Está verde. Está pronto. Funcionando. Como a gente sabe se está funcionando? Você pode vir aqui no browser. Botar localhost. E entra. Ele vai abrir. O Wamp Server. Está com o Apache 2.4. Mais QL 5.5. E o 8. E o MariaDB 10. Com o PHP 5.7.8. A sua escolha. Então, você pode configurar, escolher o que quiser. Ok? Então, nas próximas aulas, referente à preparação, à configuração do Wamp Server para a nossa usabilidade, a gente vai fazer todos os detalhes. Então, a gente vai mudar as configurações, mudar a pasta do CGI, que por padrão ela vem em um canto, a gente não quer, vai deixando um canto para a nossa liberdade. Então, assim, não é porque o programa é aquele servidor padrão que você tem que seguir. Você pode configurar de acordo com o que você quiser. Basta ter o conhecimento, saber e fazer. Então, no nosso caso específico, nós vamos configurar, preparar o ambiente para o uso do CGI. Ok? Então, está aqui, instalado. Top. O próximo, vamos instalar o Laragon também, que é uma segunda opção do lugar do Wamp Server. Faz a mesma coisa que o Wamp Server. O Laragon, a mesma coisa. Só que são o framework diferente. Então, cada um criou um ambiente de um jeito, o outro criou do outro. Então, o que eles fizeram? Pegaram o Apache 2.4, o MySQL, o MariaDB e o PHP, que no caso o Wamp Server. O Laragon tem mais uns itens a mais que são para Node, e uns itens a mais que vai depender de custo de cada um. Eu, particularmente, gosto muito do Wamp Server. Eu uso já há muito tempo o Wamp Server. Mas, também gosto do Laragon. Muito bom também. Não tenho o que reclamar de um e de outro. O Laragon é até mais simples de instalar. Eu não preciso daquelas dependências do .NET. Certo? Ele é bem mais simples. Mas, vou mostrar os dois. A configuração para o CGI é a mesma para um como para outro. E o resultado vai de cada um querer utilizar um ou outro. Ou ambos vocês podem utilizar. No nosso caso aqui, eu vou até instalar os dois. Vou deixar os dois instalados aqui. Não afeta em nada. Por quê? Porque eu só uso, só estarto ele na hora que eu for usar. Então, eu não posso estartar os dois ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher o um ou o outro para usar. Mas, posso ter instalado ambos que não tem problema nenhum. Ok? Então, vou ficar por aqui. Meu muito obrigado. E até a próxima. Eu vou deixar o seu decorador. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.